Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos observar agora os resultados da SLC Agrícola, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos aqui a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses, alguns indicadores e custos. Vamos lá! A margem bruta avançou 15,82 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 16,27 pontos percentuais. Margem ebítida recuou 4,92 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 4,6% para 7,85%. Uma variação aqui de 12,45 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou de 1,383,000 para 2,100,000. Um ganho aqui de 51,9% ou 717,000. Excelente! Lucro bruto cresceu 250% de 167,000 para 586,000. Lucro operacional avançou 760% de 48,000 para 414,000. E ebítida ajustado passou de 391,8,000 para 491,9, um avanço de 25%. E aqui saímos de um prejuízo de 63,000 para um lucro de 164,000,8 aqui do 3T22 para o 3T23. Então aqui tivemos resultados bastante positivos. Vamos ver agora aqui na base trimestral. A margem bruta caiu 6,5 pontos percentuais. A margem operacional caiu 10,5 pontos percentuais. A margem ebítida ajustada caiu 3,3 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 7,8 pontos percentuais. A receita líquida recuou 1,4% passando de 2,130,000 para 2,100,000, menos 29,5 pontos percentuais. O lucro bruto recuou 20%, lucro operacional recuou 35%, ebítida ajustada recuou 13,7% e o lucro passou de 334,000 para 164,000,8, arredondando 165,000, um avanço de 50% ou 169,000,3. Aqui na base trimestral, apesar de positivos, tivemos variações negativas em todos os itens avaliados. Então, isso acaba aí não sendo bom, obviamente, né? Vamos ver os 9 meses agora, então, para ver como é que está. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta aqui, 9 meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, janeiro a setembro de 2023. A margem bruta caiu 1,4 pontos percentuais, a margem operacional recuou 2 pontos percentuais, a margem ebítida ajustada recuou 6 pontos percentuais e a margem líquida recuou 1,7 pontos percentuais. A receita líquida passou de 7,267,000 para 7,305,000, um avanço de 0,5%. O lucro bruto recuou 3,4%, lucro operacional recuou 6,4%, ebítida ajustada recuou 17,6% e o lucro passou de 1,155,000 para 1,037,000, uma queda de 117,000 ou 10,2%. Então, aqui pelos 9 meses também, aqui pela base trimestral, as variações não foram boas, apesar de números positivos, ok? Mas temos que avaliar as variações. Aqui a mesma coisa, números positivos, uma margem boa aqui, margem líquida boa, um lucro aqui também muito bom, porém, temos que avaliar sempre as variações, ok? Então, pelas variações aqui, os números acabaram aí sendo meio que fracos, né? Vamos ver na parte dos gráficos, mas já adiantando aqui, a partir do mês 8, ela passou a corrigir, e aqui no mês 11, já após a publicação dos resultados, ela parece que não se animou muito aí também com as variações do Ibovespa, né? Ibovespa subiu bastante em novembro, e ela deu uma ensaiada aqui, porém, né, não teve grande variação, isso após uma queda, que já em agosto estava nos 44, 45 reais, e agora está aqui nos 38, buscando uma recuperação, ok? Porém, os resultados aqui, observamos essas quedas que, obviamente, aí impactaram bastante, né, a evolução das ações. Vamos ver agora aqui outros números também. A receita líquida, últimos 12 meses, 9.627.000, lucro líquido, últimos 12 meses, 1.149.000, margem líquida, 11.9%, ok? Muito boa a margem. Lucro por ação, 3T23, 74 centavos, 9 meses, 2023, 4,68 reais, e últimos 12 meses, um excelente lucro por ação aqui, 5,19 reais, excelente mesmo. Valor da ação, 38,50 reais, utilizado para os cálculos, PL 12 meses aqui, 7,42 reais, um PL muito bom, PL abaixo de 10, eu considero um PL bom, aqui está próximo dos 5, né, entre 5 e 10, aí, quase no meio do caminho. Um PL muito bom, realmente, PVP, 1,64, valor patrimonial por ação, 23,45 reais, ou seja, o múltiplo aqui é 1,64. Estamos pagando 38,50 por uma ação que vale 23,45, de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, estamos pagando 64% a mais, ok? Com um excelente lucro por ação aqui, de 5,09 reais, e um PL baixo, o PL eu acho muito importante, é o que eu chamo aí de indicador de bolha, né? Se o PL estiver muito alto, um PL aí que eu já começo a considerar alto, é um PL acima de 20, então aqui, 7 realmente está um PL bom. Então, os números estão bons, ok? A questão foi que as variações foram negativas, ok? Porém, os números não são ruins, apenas frisando bastante isso aqui, ó, variações negativas na base trimestral aqui, e variações negativas aqui também nos 9 meses, ok? Mas não quer dizer que os números sejam ruins, apenas estão em queda, isso, obviamente, números em queda impactam as ações. Mas aqui, pelos indicadores aqui, o PL está muito bom, o valor da ação aqui em relação ao VPA também está bom, com base nesse ótimo lucro por ação aqui, de 5,09 reais, né? Se vê muitas empresas que faturam aí, que lucram bilhões, né? E tem lucro por ação abaixo de 1 real lá, muitas vezes, né? Ambev é um desses exemplos, né? Tem lucros lá bilionários, porém tem tantas ações no mercado que acaba sendo aí muito baixo o lucro por ação, né? E nós, como acionistas, temos que buscar maximizar os nossos retornos, obviamente, né? Então, por isso que é importante prestar atenção nesses indicadores, ok? Capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não teve variação, número de ações reduziu aqui, um ponto bastante positivo, né? Porque quanto menos ações aí, maior tem o valor cada ação, de acordo aí com o lucro da empresa. Valor de mercado, 8.534.000, dividendo nos últimos 12 meses, 7.3%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 191.000, arredondando. E a empresa possui aqui lucro acumulado de 1.000, excelente. A alavancagem está ok, não está alta, abaixo de 1 é uma alavancagem baixa, entre 1,5 aí é uma alavancagem média, né? Até 2 aí, acima de 2 já começa a ficar um pouquinho alta. Aqui a alavancagem está boa, 1.3, dívida líquida aqui, 3B, 598.000, com rebite da ajustada aqui, últimos 12 meses, de 2B, 683.000. Com isso, temos a alavancagem aqui de 1.3, ok? Vamos brevemente ver aqui um pouco dos custos também, 9 meses, ok? Janeiro, setembro de 2022, e a variação aqui referente a 2023, mesmo período. A receita subiu 0,5%. Outro ponto aí que pode limitar bastante o crescimento da ação é a receita, ok? Se não estiver ganhando receita, isso aí pode realmente limitar o crescimento da ação. E se estiver perdendo receita, obviamente aí certamente vai fazer a ação perder valor. Mas é que teve uma leve variação aqui pelos 9 meses, 0,5%. Os custos aumentaram 2,7%. Já ganhamos pouco aqui na variação da receita e os custos aumentaram mais aqui. Fechamos aqui o lucro bruto com uma variação negativa de 87.000, já que o aumento aqui dos custos foi maior do que o ganho aqui da receita. Adicionando despesas, receitas operacionais aqui, elas cresceram 12%. A equivalência patrimonial teve uma queda aqui também. Então passamos aqui de um lucro operacional de 2.172.000 para 2.000. Uma queda de 6,4% ou menos 140.000 aqui arredondando. Com o resultado financeiro líquido, houve uma leve pior aqui do resultado financeiro líquido. Uma perda aqui de 35.000 arredondando ou 7,3% aqui a mais no aumento do resultado financeiro líquido negativo. De 476.000 para 511 negativos. Então tivemos aqui o lucro antes dos impostos, que passou de 1.695.000 para 1.520.000 ou menos 10,3%. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui 9 meses 22 com lucro consolidado, lucro líquido consolidado de 1.204.000. Contra aqui 9 meses 23 de 1.090.000, uma queda de 9,4%. E atribuído aqui aos sócios controladores de 1.155.000 para 1.037.000 aqui, menos 117.000 ou menos 10,2%. Então a gente vê aí basicamente que a receita cresceu um pouco, porém tivemos aqui aumento dos custos, tivemos aumento aqui nas despesas, perda na equivalência patrimonial e o resultado financeiro líquido aqui também piorou um pouco, ok? Então isso fez com que nós perdêssemos aqui 9,4% e 10,2% aqui no lucro. Vamos ver brevemente aqui então a variação aqui do valor das ações este ano. Elas começaram o ano valendo R$41,76 com base na última cotação R$38,50, uma perda de R$3,26 ou menos 7,8%. Observando o ano atrás elas valiam R$40,13 com base na cotação atual R$38,50, equivale a uma perda de R$1,63 ou menos 4,1%. Observamos aqui pelo gráfico já brevemente aqui, começou o ano aqui nos R$41,76 ali 2 de janeiro, subiu aqui janeiro, né? As ações engataram uma alta em janeiro, parecia que ia ser ótimo e a partir de fevereiro, né? O mercado aí começou a cair até o mês 3 e ela caiu mais aqui até o mês 5. Vamos ver aqui um pouco mais além onde é que ela estava na máxima aqui, ó, em 2022, no meio do ano aqui em 2022. Vamos ver um pouquinho mais além aqui, ó, por que ela subiu tanto aqui dos R$30 para os R$50? Vamos ver se teve um motivo ali, ó, fechando 2021. Vamos ver aqui então lá no 4T21 e no 1T22 como é que estava a situação, ó. 4T, aqui ó, 4T21 estava com receita de R$1.927.000 e com lucro de R$179.000. E passou aqui um T22 com receita aqui de R$3.495.000 e um lucro aqui de R$745.000 com uma margem excelente. Então, isso fez com que a ação aí disparasse bastante, né? E continuou aqui até o meio de 2022. Vamos ver aqui como é que os números foram se comportando aqui. Receita aqui 2T22, a receita caiu, o lucro caiu, porém ainda assim excelentes números. Já no 3T22 a receita caiu bastante, ela teve prejuízo ali, né? Então, certamente aí, depois do 3T22, deve certamente ali ter feito as ações caírem aqui, ó. 3T22, já estamos aqui, ó, 2022, mês 10, 11. Ficou o tempo lateral aqui e voltou a subir agora em 2023, né? Conforme já observados, pegando aí a alta de janeiro, né? As ações subindo bastante em janeiro, já observamos isso aí. Então, estamos agora aqui, né? Com o T23 aqui que também teve ganho de receita e também teve aumento aqui no lucro, né? E aí já observamos aqui 2T23 e o 3T23. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a SLC Agrícola. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal, caso não esteja inscrita ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí